Ninguém acreditou quando o Galileu Galilei disse que a Terra gira em torno do Sol. Ninguém acreditou quando o Júlio Verde disse que o homem iria à Lua. Não erre você também. Acredite, comprando um Ford Zero no valor de 13 mil reais, na forma de business, você ganha um computador de última geração completo. Isso aí, um computador de última geração completo. Vá hoje mesmo ao seu distribuidor Ford. E aí